O Senhor está no comando Ouça agora Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele, pois Ele sabe o que é melhor para você Nossa Senhora é o grande exemplo de santidade Nas coisas simples da vida Ela viveu no silêncio de Nazaré Cuidando de sua família E a sua santidade resplandeceu em cada gesto de amor E obediência a Deus Você também pode viver essa santidade Nas suas tarefas diárias Não são necessárias grandes realizações Mas sim um coração entregue A santidade não é mérito nosso Mas graça de Deus Se nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo Ele transforma cada pequeno ato de amor Em uma grandiosa obra aos olhos de Deus O Senhor está no comando O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele Você ouviu Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando de sua vida Ele está no comando de sua vida Ele está no comando do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Acorde os seus braços Acorde os seus braços O melhor amigo que alguém pode ter Ele está no comando do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Acorde os seus braços O melhor amigo que alguém pode ter O Senhor está no comando O Senhor está no comando O Senhor está no comando de sua vida Ele 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 está no comando de sua vida